Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como cortar a asa delas. Elas estão com 26 dias, a pessoa corta a primeira cortagem de uma asa delas para poder ela não voar desse viveiro, porque ela é baixinho, não tem muita altura, o muro é alto, aí elas não voam mais para fora, se cortar asas delas, elas vão voar mais baixo, aí elas não vão voar lá para fora. Meu pequeno ajudante, tem um bote ali, mas vamos cortar a asa para ficar dormindo, esse daqui. Pega um aí, Anto. Olha como ela fica dormindo, ela está grande, agora vamos cortar a asa delas, vamos reunir tudo no cantinho ali para poder ficar melhor, para poder cortar a asa. Uhum, mostra aqui ó. Anto, você quer mostrar o pop dele? Uhum, aqui estou doce. Ah, furou um. Uhum, eu fiquei assim, apertando com foto. Aqui estou doce. Vamos lá cortar asas das contas, Anto. Bora. Bora reunir elas com o cantinho primeiro. É. Pegar a tábua para dividir. E daqui? Uhum. Tá aqui. Eu vou ajudar ele, daqui a pouco eu mostro a vocês. Ó. Não tem bem nenhuma corda da rua, pode estar aqui. Ah pessoal, nós arrumamos ela tudo para um cantinho de parede, para pegar de uma por uma, para poder cortar a asa dela. É. Meu pop está aqui. 75 codorna para nós cortar a asa. Vai demorar um pouco. É, Anto? É. Vamos pegar ela assim. Vamos pegar ela assim. Aí deve cortar a asa assim. É. Para poder ela não voar, só basta cortar uma asa. Só basta cortar uma asa dela. Então nós cortamos aqui. Corta uma asa. aqui. Eu vou fazer isso com tudo. 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 Não vou cortar as asas. Nem verdade? Já tem que pode cortar só a pena. Aí pessoal, já terminei de cortar as asas As penas de uma asa Das codorninhas Tem bastante penas Que eu já cortei É 75 codornas Agora é faltar a limpeza Para deixar elas aqui Vou mostrar como é que dá A segunda decotada da asa Dessas codornas maiores Olá pessoal, essa é uma codorna adulta Ela é grande Eu vou dar a segunda A segunda cortada na asa Para que ela não possa voar daqui desse local Olha uma vermelhinha Ela que não precisa cortar Só que tem uma asinha grande Olha as codornas gigantes Ela é grande Eu vou pegar uma As codornas pequenas Para mostrar para você a diferença de uma para a outra Gigante A minha codorna gigante E essa é a codorna comum Ela é pequenininha A outra é a diferença de uma para a outra Como é que é grande Ela terminei de cortar aqui A asa dela ficou meio Cortou uma asa Uma peninha bem mudinha Ficou saiu do sangue Essa daqui Ela é grande Pequenininha Está marcada aqui Como ela foi a mais velha Ela é pequenininha Ela vai dar a limpeza aqui Depois que eu cortei a pena Ela é pequenininha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Depois de tudo arrumadinho, organizado, os pedaços que eu fiz aqui na ferragem. Vamos lá. 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 Vamos lá.